Nesse caminhão aqui atrás de mim, tem vários equipamentos, médicos ali realizando consultas diversas. É uma oportunidade para esse pessoal que muitas vezes não tem tempo de procurar um médico ali, mas precisa dar uma pausa para checar como é que está a saúde. Vai ser disponibilizado consultas, exames oftalmológicos, ultrassom, exames de sangue, exame de próstata, que é por ultrassom. E nós temos diversos atendimentos aqui. Vão ser atendidos aqui em torno de 80 pessoas dia. Mas a gente queria conclamar a todos que tem necessidade, que não tem tempo de ir a uma unidade básica de saúde, que venha até o caminhão da saúde e venha fazer uma consulta. E praticamente todos os atendimentos são gratuitos, né? Praticamente todos os atendimentos são gratuitos. Somente o exame de sangue, que ele tem uma taxa irrisória para dizer assim. Esse atendimento aqui vai até a sexta-feira, começa às 7 horas da manhã, vai até a 1 da tarde. Quem quiser, só procurar aqui o caminhão para ser atendido. E reforçando, hein, com o uso de máscara, porque a CESA está mutando quem tiver 100.